Boa noite pessoal, vou começar a transmissão aqui pelo YouTube, vou tentar conciliar o Instagram ao mesmo tempo, como eu tenho feito a transmissão nas duas redes, acho que tá dando certo, deixa eu dar uma olhada se conectou, acho que sim, conectou. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, hoje eu comecei muito pontualmente, ninguém conseguiu entrar ainda, só eu, então deixa eu deixar tudo organizadinho aqui para a entrada de vocês, porque às vezes eu espero vocês entrarem para começar a falar e as pessoas que assistem a live gravada, aí ficam escrevendo, travou, deu errado, então assim, tô aqui esperando as primeiras pessoas entrarem, eu tô vendo a minha imagem no Instagram, mas eu não sei se a transmissão ao vivo começou, acho que começou só agora, tô vendo o pessoal já chegar no YouTube aqui, Hilda Prata, boa noite, Sandra Pavanelli Santos, boa noite, Márcia Correia, Luciana Arras Pedrosa, já te vi por aqui, Ana Binuto também, velha conhecida minha, Val Santana, Ormezim da Souza, Rose Neves, gente, sejam muito bem-vindas, vamos chegando, tô super animada, vou começar falando algumas coisas aleatórias aqui antes da gente entrar na nossa live, mas eu tô chegando hoje de férias, voltei assim energizada, tudo bem que eram férias escolares do meu filho, não eram férias minhas, mas assim, viajar, entrar em contato com outros áreas, faz muito bem, né, fui pra Pipa, depois fui pra Santa Catarina, Balneário Camboriú, e tô chegando com muita energia, muito foco pro nosso evento, a gente tá uma semana do evento, nem isso, né, terça que vem é o nosso evento, hoje a gente tá começando o aquecimento do evento, o que que eu chamo de aquecimento, né, é preparar vocês e preparando essa cabeça de magra aí pra chegar lá e absorver da melhor maneira possível, tudo que eu tenho pra passar pra vocês, então, a partir de hoje, é pra gente se encontrar nesse mesmo horário, todos os dias, exceto o dia de amanhã, vou explicar pra vocês porquê, aí já vão falar, gente, ela é muito louca, é, Josenira, eu não falei seu nome, Josenira, vou falar, tô falando, boa noite, noite, e assim, é, beijo, Lúcia Sauer, eu já vou falar com vocês, deixa eu só contar essa chegadinha minha aqui, pra vocês também irem chegando, e eu comento tudo, amanhã de manhã eu vou fazer uma cirurgia, aí é isso que eu falo, eu vou falar, você é louca, eu acabei de chegar de viagem, e eu vou fazer uma cirurgia no meu tornozelo, eu tenho uma lesão no meu tornozelo há nove anos, na época que eu competia, eu já competi, eu era velocista, é, amadora, mas competia, e eu tive essa lesão, e ao longo desses nove anos, eu fui levando, só que nos últimos tempos, essa lesão começou a me atrapalhar, eu não consigo mais correr, eu sinto dor pra praticar exercícios, então essa cirurgia já tava marcada há algum tempo, é, eu sabia que eu ia chegar hoje, eu sabia que tem uma semana pro nosso evento, só que é uma cirurgia muito simples, é, eu não vou nem fazer anestesia geral, que é uma coisa que, é, me deixa um pouco mais temerosa, vou fazer só uma sedação, então amanhã eu vou internar às cinco da manhã, vou fazer uma, uma sedação, vou fazer o meu procedimento, e como eu durmo no hospital amanhã, é, eu não vou deixar essa live de amanhã marcada, porque eu temo que, assim, é o dia da minha cirurgia, eu posso ficar sonolenta, eu acredito que eu vou ficar ótima, mas só amanhã, então, por essa razão, a gente não tem live. Passada a quarta-feira, teremos na quinta, na sexta, no sábado e no domingo e na segunda, a preparação pro cabeça de magra, hoje a gente tá só aquecendo as turbinas, é, pro que vai acontecer, fiquem tranquilas que eu não sou maluca, a única coisa que eu vou ter que fazer é ficar com a minha perninha pra cima, então vou fazer live aqui com vocês, ó, uma perninha pra cima, tranquila, e amanhã eu vou dizer pra vocês uma coisa, fiquem atentos, porque se eu tiver naquele hospital, ali, melhorando, com muita energia, eu vou entrar e eu vou fazer uma live, eu só não vou deixar marcada, porque quando eu marco, eu tenho que honrar o compromisso, mas fiquem ligadas, porque eu posso entrar e posso fazer uma live, e eu já tô com isso em mente, eu tô com essa vontade, porque detesto ficar no hospital, é, ficar lá parado, olhando pro teto, esperando o tempo passar, que eu sei que eu vou estar muito bem, é, a médica só tá me deixando essa noite lá, pra eu sair andando no dia seguinte, mas eu queria muito poder vir pra dormir na minha casa amanhã, mas ela não vai deixar, eu sei que ela não vai deixar, eu tô um pouco conformada, então se tiver tudo certo, a internet estiver boa, eu vou entrar ao vivo com vocês, é, a minha ideia é deixar uma caixinha de perguntas pra vocês, e responder ela ao vivo na live, eu já tenho preparada a live de amanhã, também com conteúdo, mas essa de responder pra vocês ao vivo, é muito legal, então fiquem sabendo disso. Na live de hoje, eu vou explicar qual é a ideia do Cabeça de Magra, e principalmente o principal pilar do Cabeça de Magra, eu vou falar sobre isso, mas antes então, teve gente reclamando que eu não falei o nome, que eu não falei nada, é o seguinte, eu quero saber de onde vocês estão me ouvindo, e quem tiver pela primeira vez, coloque assim, por exemplo, Balneário Camboriú, primeira vez, que aí eu vou olhar as duas redes, tem um pouco de paciência, que o YouTube tá aqui na minha esquerda, o Instagram tá aqui na minha direita, então eu vou olhando lá e cá, só pra conhecer um pouquinho vocês, é, quem não se inscreveu ainda no evento, ainda tá em tempo, é só na terça-feira da semana que vem, é a CUT, daqui de casa, é, só na semana que vem, mas assim gente, não percam as lives de aquecimento não, porque vai ter muita entrega, pra vocês terem uma ideia, na quinta-feira eu já vou dar uma receita na live, que faz um ajuste de fibra do dia de vocês, vocês vão entender aí o porquê, e vou dar mais um presente pra quem tiver na live, então vocês vão cada dia adquirindo conhecimento e guardando com vocês, Fabiana de Búzios, Campinas, São Paulo, Helena, pela primeira vez, Porto Alegre, São Paulo, Rio Preto, olha, já vi Holanda, já vi Miami, já vi que estamos em dois países fora o Brasil, primeira vez, aqui alguém que passou o Cleonice, Sorocaba, primeira vez, Dami, São Paulo, primeira vez, Recife, Pernambuco, primeira vez, Bianca de Niterói, meu Deus, tá correndo tão rápido a tela que eu não tô conseguindo, Portugal, Elizabeth Pereira, poxa, 11h30 em Portugal e você aqui, Manaus, primeira vez, estive aí há pouco tempo, vou estar aí de novo em dezembro, muita gente nova por aqui, fico muito feliz de vocês estarem aqui, Zilda Ferreira, primeira vez, Juliana de Belfort Roxo, alguém aqui, Taquarivá, interior de São Paulo, Alda Viçosa, primeira vez, Argentina, nossa gente, já estamos em cinco países, que maravilha, é assim que eu gosto, isso vai me energizando, isso vai me deixando com gás lá em cima, então tá, olha só, vamos falar do cabeça de magra, eu poderia passar a noite, Austrália, pô, você que tá na Austrália, eu dei valor, porque são, ah, deve ser 11h30 da manhã, né, tá tranquilo, mas já batemos aqui sete países, pô, pra um aquecimento, tá lindo, maravilhoso, Bahia, que legal, é, antes da gente começar, pessoal do Instagram, clica nesse avião aí, do lado direito e chama a gente, vamos embora engrossar esse caldo, pessoal do YouTube, tem um link aqui na descrição da live também, vamos chamar a gente, vamos aumentar, assim, é, eu colei uma adesivinha aqui pra mim, que diz assim, quem vai junto, vai mais longe, vai longe, eu quero aumentar o poder dessa comunidade, porque eu tô vindo com tudo no emagrecimento dessa vez, é, a minha base será sempre a saúde do intestino, em tudo que eu faço, o intestino vai estar ali como um pano de fundo, em primeiro lugar, então o objetivo da galera que quer ter o intestino, que funciona todos os dias, sem laxante, sem remédio, vai estar sempre aqui com a gente, mas eu tô dando uma ênfase bem grande neste grupo, é, para emagrecimento, então a ideia é, emagreça através do seu intestino, a promessa é até 9 quilos em duas semanas, por que que eu falo até? Eu tenho resultados comprovados de pessoas que perderam 9 quilos em duas semanas nos meus grupos de emagrecimento, então eu coloco até, porque eu tô limitando aonde eu tenho resultado comprovado de entrega, tá? Então assim, pode ser que você perca mais, que você perca menos, mas eu quero até mostrar uma coisa pra vocês terem uma ideia, olha só, isso aqui é 1 quilo de gordura, tá? Se você perder 1 quilo em duas semanas, você perde isso aqui, ó, olha esse volume aqui na sua barriga, no seu braço, na sua papada, em qualquer lugar, é muita coisa, tá? Se você perde 2 quilos, você perde 2 vezes isso aqui, 3 quilos, 3 vezes isso aqui, então pondera qual o impacto desse volume no seu corpo, porque o que eu vou tratar, né, com esse grupo de emagrecimento, gente, é uma mexida aí na estrutura do corpo, vai para além do emagrecimento, então assim, quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que promessa com a com a Psiconutri é bem cumprida, tá? Meu trabalho é baseado em ciência, em verdade, então assim, eu quero levar vocês a esse resultado que vocês esperam há muito tempo, que vocês não conseguiram alcançar. Isso aqui é 1 quilo de músculo, ó, isso aqui é 1 quilo de gordura, olha a diferença de volume, a gente rala bastante para conseguir 1 quilo de músculo e aumentar na balança, e o volume dele é pequeno. 1 quilo de gordura, a gente consegue com mais facilidade, demora um pouco mais para a balança mexer, mas a composição corporal vai ficando rapidinho, digamos assim, mais feia e mais insalubre, tá? Então assim, vou interagindo com vocês aqui, à medida que eu for entrando no conteúdo, mas eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo o que é o cabeça de magra, quais são as bases do cabeça de magra, e daqui até terça-feira eu vou fazer uma escala, uma escada, que não deixa de ser uma escala evolutiva, e vou dando pequenas missões para vocês que quiserem, assim, entrar no clima de já começar a colocar as coisas em dia. Eu digo que são pequenas porque são mesmo. A gente, o ser humano, né, ele é bem resistente à mudança, porque o nosso cérebro resiste à mudança, então assim, são coisas muito suaves que eu quero trabalhar com vocês, impacto pequeno na rotina, para quando vocês olharem assim, cara, o evento chegou, olha o que já aconteceu no aquecimento, é isso que eu quero. E a galera que seguir comigo no grupo, já chegar lá estourando de resultado, já chegar daqui a três semanas, né, porque eu estou prometendo aí um resultado em duas, mas daqui a três a pessoa já chegar falando, cara, olha onde eu estava, olha onde eu estou, né, revolução que eu quero. Então vamos lá. Por que, né, eu cheguei com essa cabeça de magra? Quem não me conhece, eu sou a psiconutri, psicóloga, psiconutri, nutricionista. Eu sou psicóloga e nutricionista, por isso eu comecei a me intitular de psiconutri, porque essa integração da psique, a nossa parte aqui mental com soma, que é o nosso corpo, né, juntando ali com a nossa espiritualidade, que é o nosso propósito e tudo isso é o que faz a gente, o que dá sentido à nossa vida. Nós não somos pedacinhos de peças de Lego que se encaixam ali e podem ser vistas isoladamente. A gente precisa ser visto como um todo, então eu estou aqui para ver vocês de uma forma como um todo. Por que que esse evento ficou sendo chamado de cabeça de magra? Porque a ênfase é emagrecimento. Emagrecimento traz o que? Magreza. Então eu peguei e fui lá na cabeça de magra, que integrou ali a cabeça e o corpo. Então o nosso objetivo é emagrecimento através de um intestino saudável e pelo caminho do intestino. Se você nunca foi minha aluna, você vai ter o seu intestino tratado dentro do seu processo de emagrecimento e se você é minha aluna, você vai ter a chance de dar aquele restart anual da sua microbiota intestinal ou seguir emagrecendo aí freneticamente junto com o grupo, porque seu intestino já está maravilhoso e seu resultado vai ser até melhor, tá bom? Quando eu falo de cabeça de magra, de emagrecimento, eu não estou querendo falar contra gordinho, contra uma pessoa ali que é um pouco mais cheinha, eu estou querendo falar contra a epidemia da obesidade. A obesidade é um dos males do nosso século, a obesidade é uma doença, a obesidade traz com ela a inflamação que está na base das doenças crônicas não transmissíveis, que são hipertensão arterial, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, resistência à insulina, diabetes, dentre outras coisas aí, até mesmo a desbiose do intestino. Então, sim, eu quero combater essa epidemia, sim, eu quero ajudar vocês a emagrecerem, aumentarem o saldo de saúde de vocês e, sobretudo, alcançar aquele corpo dos sonhos, aquela forma dos sonhos, porque não dá para a gente negar que a gente quer saúde, mas a gente quer beleza, a gente quer estética, nós somos seres sociais e as pessoas querem sentir-se bem. Não significa que você não possa se sentir bem estando gordinho. Uma coisa é o gordinho, outra coisa é o sobrepeso, sobretudo o acúmulo de gordura na região abdominal, que já é dito pela ciência que é insalubre e a obesidade. Então, é esse que é o ponto, é aí onde eu quero chegar, é aí onde eu quero atingir. E qual que é o primeiro pilar do Cabeça de Magra? É isso que eu vou bater e debater na live de hoje. Por quê? Ao longo do nosso evento, eu vou me aprofundar nisso. Dentro do nosso grupo, eu vou trabalhar isso de forma minuciosa. Vocês vão enjoar de mim durante duas semanas, porque nós vamos pegar ali na mão, vamos fazer aquela ode da transformação que eu gosto de fazer, e eu vou ali conduzir vocês de uma forma muito delicada, mas com muito resultado. Então, qual que é o primeiro pilar do Cabeça de Magra? Ele se chama identidade. Como assim, Thaís? É exatamente isso. Sabe aquele seu RG? Seu RG é a sua identidade? Mas eu quero falar aqui numa identidade que bate muito no comportamento. É o conjunto das suas crenças. Quando eu falo em crença, eu não estou falando em religião. Quando você fala assim, eu acho, ah, eu penso, ah, eu acredito, você já está falando do seu conjunto de crenças. A sua visão de mundo, tá? Quem você é dentro do mundo, como que você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas, como você enxerga o seu corpo no seu universo e a sua autoimagem, tá? Como você olha e como você se vê, independente do contexto, assim, você olha pra você. Isso tudo forma essa identidade do Cabeça de Magra. E aí, eu quero dizer pra vocês que a coisa mais importante no seu tratamento de intestino ou no seu emagrecimento é a sua identidade. Por quê? Porque essa identidade que eu preciso que seja formada por vocês a partir de hoje, ao longo do nosso evento, vai determinar o seu resultado. E aí, eu vou dar um exemplo pra você. Eu fiz uma pesquisa com a galera que se inscreve, todo mundo foi preenchendo a pesquisa pra mim, e aquele check-in que eu pedi pra vocês fazerem no evento, aparecem palavras como frustração, fracasso, tristeza, uma série de coisas com a tentativa das pessoas de emagrecimento, com a tentativa das pessoas de terem o intestino que funciona. Por quê? Porque vocês estão fazendo errado. Vocês estão focando no resultado, no objetivo de vocês. E vocês não estão focando na identidade de vocês. Quando você se baseia no resultado, na primeira queda, você pode estar ali voltando a assumir a identidade do fracasso. E eu explico pra você qual que é a diferença. Quando você se vê como uma pessoa que já fracassou nas suas tentativas de emagrecimento, já se frustrou, já fez de tudo e não conseguiu, essa é a identidade que você tem hoje. É assim que você tá se enxergando hoje. É assim que você tá baseando todas as suas ações. E qual que é seu objetivo? Cara, emagrecer é resolver. Mas, você tá andando de trás pra frente. Eu quero que você ande de frente pra trás. Como assim? Eu vou dar um exemplo pra você começar a entender o que a gente vai trabalhar melhor no cabeça de magra, mas entender o que eu tô chamando de identidade. O meu exemplo vai ser baseado em cigarro, tá? Cigarro. Eu tenho duas pessoas aqui que estão no processo de parar de fumar. Aí eu vou e acendo um cigarro. E aí eu acendo um cigarro e eu chego pra essas duas pessoas e ofereço o cigarro. A pessoa que tem a identidade de fumante, ela vai responder pra mim, não, não, eu tô tentando parar. Olha só. Ela tá tentando parar. Ela tá frouxa ainda. A identidade dela é de um fumante que tá tentando. E a outra pessoa que eu vou lá e ofereço cigarro, a pessoa fala assim pra mim, não, eu não fumo. Essa pessoa já assumiu a identidade de ex-fumante. Vocês percebem a diferença? Eu preciso que a partir de hoje você comece a se enxergar com a identidade de magro. Com a identidade daquilo que você quer se tornar. Eu preciso que você comece a olhar pra você, não com aquela pessoa que fez várias tentativas, não com aquela pessoa fracassada, com aquela pessoa que é, com aquela pessoa que conquista. Isso é muito vago. Eu concordo com vocês, mas por isso que existe o evento Cabeça de Magra e por isso que existe o meu grupo pra ajudar você a fazer essa construção muito detalhadamente, muito direitinha. Só que aqui, a partir de hoje, a partir aqui do nosso aquecimento, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar a dar umas pequenas tarefas que vão começar a moldar essa identidade de vocês e aí vocês vão começar a entender como isso pode ser feito, a entender como é muito mais fácil do que você imagina chegar lá. Então, assim, é assumir a identidade de sucesso, é assumir o Cabeça de Magra, é assumir onde você quer chegar. Então, assim, quando você se baseia em resultado, é aquilo que eu falei. Às vezes, na primeira queda, você assume o resultado, você assume a identidade de fracassado. Por quê? Porque você está focando no resultado, você não está focando na identidade. Então, assim, eu tenho outros exemplos milhões pra dar pra vocês e eu preciso de vocês comigo no evento pra gente fazer essa construção juntos, pra vocês entenderem como isso funciona na prática. Eu estou só mostrando pra vocês os pilares. Existe um pilar pro Cabeça de Magra, ele não é tirado da cartola, tá? Então, assim, é sempre mais fácil pra você se manter onde você está. É sempre mais fácil pra você esbarrar em uma dificuldade e falar, tá vendo? Não consigo mesmo, nunca consegui. Eu vou te dar milhões de exemplos pra você entender. Digamos que você tenha uma identidade de uma pessoa consumista. Você já fala pra suas amigas, ah, eu sou consumista, eu sou essa pessoa que consome mesmo, não sei o que. E aí você ouve alguém falar, você escuta alguma coisa sobre economizar e você fala, cara, eu vou começar a economizar, eu gasto demais, eu gasto com muita besteira. Aí você fala, não, eu vou começar a economizar. Só que tudo, pra tudo existe método, né? Você tomou essa decisão de economizar e hoje você falou, pô, não vou comprar nada, vou começar. Só que às vezes o seu comportamento, ele segue sendo o comportamento de consumista. Você entra no Instagram, entra na internet, fica vendo itens ali, talvez que você nem precise, mas já é o seu hábito. Aí você, quando você se vê, você já tá procurando alguma coisa pra consumir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a trabalhar os pilares da construção da identidade. Então, se você tem essa identidade consumista e você quer economizar, não é simplesmente pensar, ah, agora eu não vou consumir mais. Não, existem várias ações que vão te levar a ser uma pessoa que para de consumir e passa a economizar. Já começa nessa história de ficar navegando em site de consumo. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse que dar hoje uma missão pro consumista, eu ia falar, amanhã você tem uma missão. Você não vai entrar em nenhum site de consumo. Você vai entrar só em site de pessoa que faz economia, do cofrinho, do porquinho. Você vai construir o que você quer ter em dezembro, se você começar a economizar hoje. Enfim, tô dando exemplos básicos. Então, assim, a gente no Cabeça de Magra também tem uma construção a ser feita. A gente no Cabeça de Magra também tem passos. Vocês não vão dormir hoje com a sua cabeça de hoje, com a sua identidade e vai acordar amanhã com a Cabeça de Magra. Agora, se você se comprometer a cada dia e colocando uma coisinha em prática, cara, quando você olhar, a gente chegou no dia do evento, você já tá preparada, turbinada pra surfar no Cabeça de Magra e alcançar aquela promessa que eu faço pra vocês de um intestino saudável e até nove quilos. Cara, pensem em até nove porções dessa aqui em duas semanas. É uma transformação, não é só de corpo, de cabeça, de saúde. É de vida. Obviamente, é a maioria que vai perder nove? Claro que não. Só trabalha com a verdade. Mas se você perder um, dois, três, quatro, cinco, tantos quantos você tiver pra perder, é sucesso. E digo mais, tem muita gente que se acha magra, só que se você olhar a composição corporal, você tem um, dois quilos de gordura mole pra perder. E eu desafio vocês, porque assim, eu, que sou tida como uma pessoa magra, que todo mundo olha aí, eu perdi quatro quilos de gordura, defini meu corpo, foi outra parada. E assim, eu tô disposta, eu saí de férias agora, relaxei, dei uma chutadinha de balde ali de propósito, porque eu vou fazer o grupo junto com a galera que vai fazer comigo as duas semanas, porque eu quero vivenciar isso com vocês, quero viver isso na prática e fortalecer o meu cabeça de magra e ir um pouco mais além, porque eu tô muito animada e tô fazendo tudo com muito carinho pra esse grupo que vem aí. Então, assim, voltando na identidade, você querer ser algo é diferente de você ser algo, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar esses pilares pra que você seja e não queira ser, tá? Então, assim, quando você começa a entender os pilares da identidade, você percebe que ela é reforçada a cada atitude sua. Então, você pode fortalecer todos os dias a identidade que você quer chegar. É o que eu te falo. Tem método pra isso, eu vou ajudar vocês. Existe o evento pra ajudar vocês. E existe também a força do grupo, né? Então, assim, quer ver um exemplo? Por exemplo, a maioria das religiões que são baseadas em fé tem um componente muito forte nelas, que é o grupo. Seja você católico, evangélico, muçulmano, pensa você sozinho na sua fé ou na sua comunidade. Você é muito reforçado na sua comunidade quando você vai à missa, ao culto, à sinagoga, aonde quer que seja, você é alimentado e a força do grupo ajuda a aumentar a sua fé. Então, quando eu penso nesses grupos de cabeça de magra, eu penso que os pilares também são fortalecidos pela força do grupo. A pessoa já coloca ali, gente, eu tô com dois dias, três dias já, tem um desse deixado pra trás. Você vai querer chegar junto e você vai entender como cada pilar te ajuda e te fortalece também no grupo. Cada passo ali, né, rumo à construção da sua identidade, como eu falei, vai fortalecendo ela. Eu quero hoje trabalhar com vocês, que estão aqui comigo, dois passos. O primeiro deles, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Qual o seu objetivo com cabeça de magra? Então, assim, cinco quilos, você é o tipo de pessoa que consegue perder cinco quilos. Você precisa definir isso. Aliás, coloca na tela pra mim quanto vocês querem eliminar da sua vida. Quantos quilos desse aqui, vocês querem deixar pra trás? Vamos lá no... na real, assim, quantos vocês querem deixar pra trás. Eu falei que tem dois passos. Decidir o tipo de pessoa que você quer ser. E o segundo, prove pra si mesmo com pequenas vitórias. Tá? Então, assim, tem gente já botando aqui oito, cinco, cinco, vinte, e vambora, bota aí. Dez, dez, vinte, cinco, três, vinte, dez, dois, quinze, oito, seis, cinco, enfim. Não importa. Decida que você hoje é uma pessoa que quer perder cinco, dez, vinte, trinta e cinco, oito, seis, seja o que for. E aí, você precisa provar pra você mesma com pequenas vitórias. Tá? Eu vou falar pequenas vitórias que vocês podem começar a fazer a partir de amanhã, mas eu quero que vocês mesmo escrevam pra mim aí o que seriam pequenas vitórias. Então, assim, eu vou dar uma missão pra vocês a partir de amanhã. Vocês vão se dar uma missão também, calma, que a gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer perder vinte quilos, oito quilos, sete quilos, trinta, vinte e cinco, vinte, trinta, enfim, não importa aí oito, sete, a quantidade que vocês estão colocando. Como que, né, você vai ter uma construção de identidade? Vamos lá pensar em pequenos passos que vocês já podem de cara colocar. Por exemplo, não exceder amanhã ou de amanhã até terça-feira no açúcar. Não mandei cortar, não. Não mandei não exceder. Exceder. Se você come uma barra de chocolate, se você comer meia, você já não excedeu para você. Se você já não come, que maravilha. Se você estava adoçando o seu cafezinho, você pode botar metade da quantidade do açúcar essa semana? É um exemplo de não exceder. Você pode não beliscar toda hora? É possível. Então, tem gente escrevendo aqui, parar de beber Coca-Cola. Então, Euceane, vou te falar, não para não. Reduz. Se você botar parar, talvez você não consiga parar. Mas quanto você toma? Você toma um litro? Toma 500 ml. São pequenas atitudes, nada drástico. Tudo que é drástico, vocês não vão conseguir cumprir, tá? Eu dei esse exemplo aí. Eu dei o exemplo do beliscar. Você belisca toda hora? Vou dar aqui uma missãozinha para amanhã já, para a gente já começar a aquecer. Essa missão é para vocês cumprirem entre amanhã e o início lá do evento, até o final do evento. Então, assim, é fácil, tá? Você não pratica exercício nenhum, por exemplo? Começa a se mexer 15 minutinhos antes do banho. Começa a dançar, dá uma caminhada, cara, tem muita coisa que vocês podem fazer. As pessoas estão colocando aqui, falam o que vamos ter que comer. Não, Joselene, eu não posso chegar aqui com o pé na porta no primeiro dia que eu estou falando sobre identidade e falar o que vocês têm que comer, não. Andréia tocou num ponto bem bom, sabe, Andréia? Seu problema é final de semana. Sabe por quê, Andréia? Porque a sua identidade é de uma pessoa que fracassa no final de semana. Você está funcionando no 5 para 2. Talvez durante a semana você segure a rédea cinco dias ali com carga total. Quando chega no 2, você larga a rédea. Por quê? Você é uma pessoa que funciona no 5 para 2. Tem que começar a quebrar sua identidade, a identidade do 5 para 2. Você nunca vai chegar onde você quer no 5 para 2. Você vai aprender no Cabeça de Magra a construir uma coisa bacana para você todo dia. Todo dia é bom, gente. A vida pode acabar amanhã, pode acabar daqui a meia hora. Você só tem hoje. Você vai viver essa desgraça durante 5 dias para depois ter 2 de prazer. Olha que vida triste, Andréia. Vamos reconstruir esta identidade. Mel no café pode? Mel é uma fonte de açúcar, Ieda. Igual as outras, tá? É menos processado, mas é açúcar. Então, gente, assim, a gente está conversando aqui sobre identidade porque a gente está só aquecendo as turbinas, tá? Eu já falei para vocês que a gente consegue chegar longe com um passinho de cada vez. O que eu vou falar para vocês, assim? Vocês vão se dar uma meta rumo à sua identidade ideal. Então, vocês já falaram que a identidade de vocês aqui quer perder X de peso. Gostei muito aqui do que a Carla Patrícia falou lá de Portugal. O passinho dela é pão. Ela vai comer o pão sem o miolo. Olha que maravilha. Você vai continuar comendo pão, você só vai tirar o miolo. Vai ser uma grande coisa durante 7 dias, 10 dias até acabar o evento, a redução do miolo. Junta o miolo, faz uma coisa, pega um saco plástico, tá? A partir de hoje, de amanhã, pega o miolo, bota dentro do saco, bota lá na geladeira. Daqui a 10 dias, eu quero que você mande uma foto e mostre a quantidade que você deixou de comer. Vai fazer diferença na sua vida? Vai, você não vai ter nem parado esse pão, tá? Lúcia Paiva, um beijo para você, a seguidora do aeroporto. Já me encontrou duas vezes, já me deu um abraço apertado, Lúcia. Muito bem-vinda aqui. Esteja sempre aqui comigo. Rosângela, belisca quando faz a comida e depois que faz a comida, senta e come um prato decente ou fica só no belisco? Aí o belisco ali, às vezes, é mais do que o prato decente que você ia comer. Amanhã, eu vou te dar o desafio. Faz a comida sem beliscar. Só prova o sal, só prova o que tem que fazer, tá? Então, vamos lá, gente. Quem é aluna minha, não vai sofrer esse desafio que eu vou passar. Ou quem é aluna minha, já deu uma afrouxada, talvez também vai valer esse desafio. O desafio de hoje é o mais básico do Começa Pelo Básico que eu falo sempre, vou até resgatar minha garrafinha aqui, vai ser o desafio da hidratação, tá? Qual que é o desafio da hidratação? Daqui até terça, você precisa bater diariamente a sua meta de água. Como que você vai fazer? Você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui hoje, você que está aí, inscrita no Cabeça de Magra, tá? Eu quero que você pegue o seu peso, anota, eu vou falar devagar, vou repetir, vocês vão anotar. Multiplique por 35 e vai lá dar uma meta de água para você. Digamos que você pese 70 quilos. Você vai multiplicar os 70 por 35, vai dar lá mais ou menos 7 vezes 3, 21, 7 vezes 5, 35, talvez dê 2 litros, 300 e pouco. Deixa eu pegar um calculador e fazer aqui, estou com a cabeça tão cansada, faço meus cálculos todos de cabeça, mas hoje não dá não. Ó, está aqui. Vai pegar o 70, vai multiplicar por 35 e deu aqui, ó, 2 litros, 450. É um tanto bom de água, não é? O que vocês vão fazer? Você vai pegar o seu, cada um vai pegar seu peso, vai multiplicar por 35, vai dar uma meta de água. Até o nosso evento, você precisa estar batendo essa meta de água por dia. Olha só que maravilha. Primeiro, você já vai começar a ajudar muito o seu intestino a funcionar e seu processo de emagrecimento, porque você vai estar ajustando a sua hidratação. Isso é uma coisa muito básica que talvez a maioria de vocês estejam pecando. Por que que eu digo até terça? Quem nunca tentou não vai conseguir no primeiro dia, talvez. Talvez seja uma quantidade absurda de água. Eu vou dar dica para você, acorda de manhã, já toma quantidade de água em jejum. Pode água com gás? Pode. Pode chá sem adoçar? Pode. Quais que não podem? Os que têm muita cafeína e hibisco? Esses aí não podem. Os outros podem. Pode água saborizada? Pode pegar lá dois litrões, botar fruta dentro, botar umas ervas dentro para dar uma vida ali e ir tomando ao longo do dia. Então, não é exagerar não, Neide. É o ajuste ideal de água para cada pessoa. É o mínimo, 35 ml por quilo de peso. aí vocês vão começar amanhã. Tomar água em jejum, aí tomou seu café, no intervalo da manhã entre o café e o almoço vai tomar água, vai tomar chá, vai tomar água com gás, água saborizada e vamos embora. Até a hora do almoço vê se passa de 50% da quantidade. Almoçou, deu um tempo? Vamos lá. Chazinho digestivo depois do almoço, mais água, uma quantidade, hibisco não pode, porque hibisco, ele faz você eliminar bastante água do corpo, ele dá uma desinchada, mas ele é diurético. Então, se você tomar água e tomar chá de hibisco, talvez você elimine mais quantidade de água que você tomou, então não vai estar hidratando adequadamente. Por isso que o hibisco não pode. Não é que não possa tomar chá de hibisco, ele não entra nessa conta dos 35 pelo quilo de peso. Se você tomar água e mais o hibisco, está tudo certo, mas não entra na conta, tá? Então, gente, o que acontece? Se você tem 20 quilos aí, Rose, você vai pegar os 20, ah não, você está falando que quer perder 20, né? Se você tem 93 quilos aí, você vai pegar 93, multiplicar por 35, vai dar 3 litros 255. Você tem uma quantidade boa de água para tomar ao longo do seu dia. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão bater essa meta até as 7 da noite, por quê? Não quero ninguém passando a noite fazendo xixi e me culpando, tá? Então, assim, até as 7 da noite, meta de água batida, vamos fazer xixi, no máximo um xiquinho de chá ali, quem toma tem hábito de tomar a noite de 200 ml para não passar a noite no banheiro. Lúcia, teoricamente, assim, a água que vai na preparação de suco sem adoçar poderia ser contabilizada, tá? Então, como você já está aí mais avançada na parada, pode, tá? A quantidade de água que você colocou no suco verde que você não adoça vai poder entrar. Então, gente, o que que acontece? Até as 7 da noite, meta batida. Daqui, até semana que vem, quem não conseguiu no primeiro dia, vai no segundo, vai no terceiro, por quê? Vocês estão construindo a identidade daquela pessoa que quer perder aquela quantidade de peso. e cada dia eu vou colocando novas informações e novas metas para vocês, para vocês conseguirem fazer uma construção até o evento chegar só no aquecimento, como eu falei, tá? Quem trabalha é complicado, tem que ir ao banheiro muitas vezes, não trabalha complicado. Rosângela, eu discordo de você. Se você tem um trabalho que você não pode fazer xixi, sua qualidade de vida está péssima, não está rolando, não. xixi é uma necessidade básica, você trabalha, você tem que fazer xixi. Então, assim, como é que você vai ter qualidade de vida sem fazer xixi, sem poder tomar água porque não pode fazer xixi? Já está na identidade do fracasso, na identidade da desculpa, na identidade do não posso, tá? A menos que você seja um cirurgião que tem que fazer uma cirurgia de muitas horas, até esse aí tem um auxiliar para ele fazer xixi. Eu peguei cirurgiantes que são mães de criança de 15 dias com os peitos cheios de leite e tendo que fazer cirurgia de 8 horas, botava bomba no peito para ficar operando, assistente tirava bomba de leite e dava um jeito. Não se dê desculpa se você quer ser a pessoa que quer ter a identidade da vitória. Está colocando no primeiro pilar o impedimento? Ah, eu tenho que trabalhar, não vou tomar água para não fazer xixi? Discordo de você, Rosângela. Comece a construir uma identidade de sucesso e não uma identidade de fracasso. Está bom? Então, é o seguinte, galera, vamos lá. Eu dei essa missão para vocês. Quem está comigo, quem vai junto, já coloca assim comigo, primeiro pilar. Não, disso não. Escreve aí para mim identidade. Quem está começando comigo e a partir de amanhã vai começar a bater meta, escreve aí na tela identidade. e o negócio é o seguinte, isso foi a sugestão que eu dei, tá? A minha sugestão, ela parte ali do basicão e a gente vai chegar lá no avançado. Pronto, muita gente escrevendo identidade, primeiro pilar, identidade, beleza. Eu quero que você se dê uma metazinha pequenininha, igual essa amiga portuguesa aí que botou o miolo do pão. Você não precisa compartilhar comigo não, mas se quiser compartilhar eu vou ficar feliz demais. Aliás, vamos fazer uma coisa? Lá vou eu poluir meu feed, eu dou uma bagunçada na parada, mas eu quero fazer isso quase que todo dia porque eu curto muito a gente ficar ali juntas e engajadas. De repente, eu pensei em fazer uma foto aqui, tive essa ideia agora, aí o pessoal que trabalha comigo no Instagram quer me matar, quer me odiar, mas eu gosto de trabalhar no calor da emoção. Vou fazer uma foto aqui e aí é o seguinte, a gente, eu posto no feed essa foto, estou fazendo agora, aí foto no feed com cara de selfie. E aí é o seguinte, para fortalecer a gente e a gente trabalhar em grupo, vou colocar lá, só vou deixar se vocês engajarem mesmo, tá? eu quero que cada um se dê uma metazinha pequenininha para o dia de amanhã. E aí eu vou postar isso e vou perguntar assim para você, qual a sua meta do dia? Eu estou postando aqui ao vivo, poluindo o meu feed, aí toma aquelas chamadas da galera que trabalha comigo, que é tudo pensado bonitinho, aí bota aquilo lá no meio do nada, mas é isso. Vou colocar porque eu estou felizona, estou animada, pronto, está aqui. nossa, minha cara em foco vai poluir geral. Avançar, vou colocar bem assim, ó, qual a sua meta do dia de hoje rumo à sua identidade do cabeça de magra? Só quem está aqui que vai entender isso, só que é o seguinte, estou fazendo isso aqui no calor da emoção, nada estava programado, nada disso, tá gente? Já compartilhei. Não sai da live para escrever lá não, mas eu botei aqui, ninguém vai entender nada, nem minha equipe vai entender, depois está lá. É o seguinte, eu quero que vocês escrevam nessa foto que eu postei agora, qual vai ser a sua meta do dia, eu vou comentar cada um, ainda mais amanhã no hospital, internado, essa foto aqui, não sai da live não, quando a live acabar, você vai lá e coloca, eu vou comentar cada um, se tiver ruim a meta que você está dando para você, eu vou comentar, fulana, olha só, eu sugiro que você faça isso, que você faça aquilo, eu vou dar uma sugestão bonitinha, tá? Até amanhã, meio dia, eu comento todo mundo, já vou tentar comentar quem já fizer hoje depois da live, mas até amanhã, meio dia, porque eu devo voltar da cirurgia, meio sonada, meio grogue, eu sempre que tomo qualquer tipo de sedação, eu durmo, que é uma beleza, então me dá meio dia para poder acordar, para eu poder olhar os comentários de vocês, e já vou ajustando lá, para ajudar vocês aí, a evoluir. E assim, não pensem em vocês, por exemplo, uma pessoa colocou aqui, refri diet é uma porcaria igual, mas se a pessoa está tomando o refrigerante com açúcar, e ela foi para o sem açúcar, ela já está tentando, é um passo que ela está dando, aí eu vou comentar assim para você, ó, refrigerante não é legal, mas se você está saindo para um que reduziu o açúcar, tem ali o adoçante que vai continuar detonando seu intestino, tem, mas é um passo que você está se dando, nesse dia, vamos honrar o seu passo, né, vou te dar a sugestão, até melhor, começa a reduzir a quantidade, se você quer parar, e aí o parar, gente, assim, quando a gente fala uma coisa muito definitiva para o ser humano, para sempre, cara, é um monstro, né, pelo menos para mim, se eu sou geminiana, é difícil a parada, mas se você fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar essa meta até o evento, aí você começa a ver que as coisas melhoraram bastante, aí você entra com a cabeça de Magno, durante a cabeça de Magno, você não tomou refrigerante, se uma vez pontual na sua vida, você quisesse dar aquele momento de tomar um refrigerante, eu não vou te condenar, eu não estou atrás do ser perfeitinho, não, sabe, por exemplo, eu não tomo refrigerante, uma vez ou outra na vida lá, comi uma pizza, tive uma memória de quando eu era nova, que comia pizza com Guaraná Antártica, se um dia tiver vontade, talvez eu tome um Guaraná, eu não tomo que eu já tenho consciência, que açúcar demais, que não faz bem, que não sei o que, tudo isso, mas assim, eu sou uma pessoa que conduz as pessoas no processo, eu sou nutricionista, eu sou um monte de coisa, eu não posso esperar de você, tipo, joga no lixo amanhã, entende? O meu papel é conduzir você para a sua identidade, do melhor que você pode entregar, sem tirar o seu sangue, chegando lá no resultado, eu sei que eu consigo fazer isso com vocês, mas de uma forma suave, respeitando o tempo de cada um, sem punir ninguém, e não vou alisar nos comentários não, tá? Vocês vão colocar lá, se botar coisa nada a ver, eu vou falar, vou chegar e vou te expor, nada a ver, não, mas eu vou falar assim, ó, sugiro que você faça isso, ou vou abrir um assunto com você, ah, tá aí, quero parar de comer bolo, vou perguntar assim, mas quanto de bolo você come? Você vai falar assim, como uma forma inteira, eu falo, não, então vamos, essa semana come só meia forma, para a gente preparar, cada dia reduz uma fatia, vamos ali, devagar, agora coperem comigo nos comentários, né? Tem gente que vai lá e escreve assim, ó, pão, cara, o que é pão? Fala aí, quero reduzir o pão, já coloca para mim, eu como cinco fatias de pão de forma, me ajuda lá a te ajudar, em qual vai ser a meta para o seu dia de amanhã, beleza? Então assim, ó, eu estou vendo a Mônica Werneck botar assim, 45 minutos de exercício, eu te pergunto, Mônica, você é uma pessoa ativa? Você se exercita? Se você não se exercita, 45 minutos não vai rolar, Mônica, sabe por quê? Seu corpo não está acostumado, você chega lá e pá, 45 nele, no dia seguinte está cheio de dor, consegue nem se mexer, começa devagar, a sua identidade vai ser de quem se exercita, começa de pouquinho, 15 minutos antes do banho, se todo dia, até terça-feira, você estiver fazendo 15 minutos antes do banho, eu vou levar a maior fé, que eu vou falar assim, você chegou no evento, você cumpriu uma semana de 15 minutos, vamos mandar 30 durante o evento, vai ser maravilhoso, aí você entra lá no cabeça de magra, você entra na transformação, aí o 45 vai virar hábito para você, rotineiro. Gente, é isso, a gente consegue fazer um passo de cada vez para chegar lá, um passo de cada vez, você que escreveu aí, Bianca Mousse, quero não consumir doce, diz para mim, Bianca, quanto de doce você consome por dia, o que de doce? A gente vai mexer, se for no zero, galera, a grande maioria não consegue, tá? Aí, ó, Maria, comer menos, é legal, Maria, quantas colheres de arroz você põe no seu prato? Cinco? Vamos botar três, Maria. Quanto, sabe, você belisca, quanto você belisca, dá informação para mim, que eu vou ajudando vocês, beleza? Então, assim, recapitulando tudo, quem não está inscrita no Cabeça de Magra, tem link na minha bio, aqui no YouTube, tem link na descrição, tem link no perfil, galera, se inscrevam, porque quando vocês entrarem no meu grupo de WhatsApp, por exemplo, quem estava no grupo, ficou avisada dessa live de hoje, vai ser avisada das próximas, e vai ter presente na próxima, para quem está inscrito no evento, para quem está no grupo, então, vai lá, eu juro que eu não vou perturbar vocês, eu vou contar para vocês o que vai acontecer, eu vou dar os presentes, vou avisando das coisas, tá? Segundo ponto, é, não deixem de cumprir, um pouquinho das nossas metas, tipo assim, amanhã, começa a ajustar a hidratação, essa foi a meta que eu dei, se você já fez, se deu uma meta, compartilha lá no meu Instagram, na foto que eu acabei de postar, com saída, que não me deixa só, antes da live acabar, não, por favor, compartilha lá, e eu vou comentar com vocês, vou curtir comentar, estejam comigo, porque a gente está aquecendo, para o melhor que está por vir, que é o cabeça de magra, é a nossa semana, eu preparei isso para vocês, com muito carinho, tenho preparado, a partir de amanhã, cara, o meu foco da minha vida, está nesse evento, está nessa turma que eu vou receber, tem muita coisa boa, tem muita coisa para compartilhar com vocês, e esse primeiro pilar, que é o pilar da identidade, ele vai ser esmiuçado, esmiuçado, outra coisa, eu vou fazer um resumão de hoje, eu deixei aqui os tópicos, aqui do resumão, porque eu não quero que vocês saiam daqui, sem saber nada, antes do resumão, eu ia abrir um espaço para dúvida, mas eu vou fazer o resumão primeiro, e vou deixar as dúvidas para o final, beleza? Então vamos lá para o resumão, todo mundo focado e me ouvindo, primeiro, não foque no que você quer alcançar, e sim quem você quer se tornar, você quer ser essa pessoa com menos 5 quilos, menos 8, menos 20, foca nessa pessoa, foca na identidade, e vamos construir comigo essa identidade, através de pequenos passos diários, beleza? No evento a gente aprofunda, lá no grupo a gente constrói de uma forma muito mais embasada, mas hoje eu quis trazer esse pilar, não foque no que quer alcançar, e sim em quem quer se tornar, lembra do exemplo do cigarro? Olha o cigarro, quem quer fumar? Ah, eu estou tentando parar, não seja quem está tentando parar, seja quem fala assim, eu não fumo, então pronto, eu sou uma pessoa com menos de 20 quilos, se enxerga, tem uma coisa maravilhosa, gente, tem até um negócio meu para postar, vou postar nos stories, vocês vão se divertir, ontem, eu estava levando os meus filhos no Beto Carreiro, eu estou no meio do resumão, eu paro para contar um caso, é rápido, cara, eu não sou uma pessoa de Disney, de parques, de diversões, eu durante a adolescência fui muito para parque, para tudo, eu não sou essa pessoa, agora eu sou véia, sou uma senhora, entendeu? Mas eu fui para levar os meus filhos, e uma funcionária nossa, que foi uma babá, o sonho da vida dela era ir em uma montanha russa, sonho de infância, cara, fiquei tão feliz de realizar o deles, eu não fui em quase nada, eu ficava ali guardando mochila, guardando carrinho, cuidando de criança, para eles fazerem as coisas. E aí ontem, a gente choveu na tarde, a gente saiu do parque, a gente parou no shopping lá para comprar um negócio, e tinha aquelas coisas de realidade virtual, eu falei, cara, eu vou falar isso na live para a galera, porque vai somar, e aí eu vou postar hoje nos stories, vocês vão lá se divertir um pouquinho. Como é que é a realidade virtual? Você bota um óculos com fone de ouvido, e aí você entra num negócio lá qualquer. Aí eu entrei, eu e a Elisete, que é a arrumadeira aqui de casa, que a gente levou ela para a viagem, a gente deu a viagem de presente para ela. A gente botou aquilo, a gente estava dentro do shopping, e era uma montanha russa, num penhasco, com o mar embaixo, não sei o quê. E quando eu botei, óbvio que eu pensei, ah, esse negócio de realidade virtual, você senta numa cadeira, e a gente começou. A gente não tem ideia. Aquilo leva você para aquela realidade, de uma maneira, que eu acho que não passaram alguns segundos, para nós duas acharmos que a gente estava naquela montanha russa. Eu suava dentro da roupa, e assim, eu não sou muito escandalosa não, mas eu dei uns gritos, quando a montanha russa subiu, subiu, quando ela descia, eu gritei, a Elisete ficava, e a gente estava com óculos e com fone de ouvido, a gente esqueceu completamente onde a gente estava. Por que eu estou contando isso para vocês? O seu cérebro, ele não distingue realidade daquilo que você imagina, não. Quando a gente está ali, gente, eu suei, eu liberei neurotransmissores, uma série de coisas, porque eu estava naquela cadeira, me mexendo toda, sentindo que eu estava naquela montanha russa. Então, o que aconteceu? O meu corpo agiu de acordo. Se você visualiza você com menos 5, menos 20 quilos, você ajuda a construção da sua identidade. Aquele corpo dos seus sonhos, aquela saúde que você precisa ter, aquele lugar que você precisa alcançar, eu quero que a partir de hoje, você fique nesse lugar. Eu vou colocar lá o vídeo depois nos stories, para vocês se divertirem, mas saibam vocês que ontem, quando eu saí desse negócio, aí elas falaram, cara, você pagou o maior mico, você, Elisete, vocês gritaram, vocês fizeram um monte de coisa. Dentro da roupa suada, eu senti aquele frio na barriga da montanha russa, quando ela descia, eu estava sentada em uma cadeira dentro do shopping. Olha só a capacidade, que a gente tem ali do nosso cérebro de produzir neurotransmissores, eu suei, eu tive adrenalina do fio da barriga, sem sair do lugar. Então, a construção da identidade tem a ver com isso, tem a ver com esse lugar que você se enxerga. Você não é uma pessoa tentando perder peso, não. Você é uma pessoa com menos cinco, com menos dez, com menos vinte, com cabeça de magra, e eu vou te ajudar a chegar lá. Então, voltando ao resumão, não foque no que quer alcançar, e sim em quem quer se tornar, quem você quer se tornar. Segundo ponto, a identidade vem das ações. Hidratações. Cada uma é um voto para a pessoa que você quer se tornar. Então, preste atenção. Se você começar a agir, se você fizer seu planejamento de hidratação para amanhã, você está dando um voto de confiança para essa identidade aí que você quer alcançar. Essa meta que você falou, igual lá, estou dando só um exemplo dessa de Portugal, que vai tirar o miolo do pão, ela vai pegar um saco plástico para mim, por gentileza, coloca o miolo lá e deixa na geladeira, e vai botando todo dia o miolo. No final, ela vai olhar e vai falar, meu Deus, olha só, eu era essa pessoa que comia isso aqui em uma semana. Em uma semana, eu deixei de fazer isso. É a sua identidade que está sendo construída. Então, a identidade, ela vai ser reforçada por esses passos. É o passo da hidratação. Essa é a outra meta que vocês vão escrever lá no meu post para mim, para eu participar com vocês, que eu quero que vocês participem comigo, e eu quero participar com vocês. Terceiro ponto do nosso resumão. A sua melhor versão vai vir da revisão das suas crenças. Igual a amiga que falou, ah, não posso hidratar não, que eu vou trabalhar. Então, o seu trabalho vai fazer você sempre ser uma pessoa fracassada, com excesso de gordura, com intestino que não funciona? Não, amigona. Você vai fazer xixi. Sim, durante o trabalho, durante você que tiver que fazer, porque a partir de amanhã, você é uma pessoa que se hidrata adequadamente, você vai trabalhar melhor, suas funções vitais vão estar melhores. Fazer xixi não é transtorno, não. É bom demais quando é advindo da hidratação adequada. Beleza? Um quarto ponto a ser pensado. Construir a identidade faz mudar sua crença sobre si mesma. Você para de ser aquela pessoa que você enxergava no lugar de derrota, de fracasso, de não conseguir, ah, eu acho que, ah, eu não consigo, ah, não. você passa a se enxergar diferente. A sua visão sobre você mesma é, eu consegui esse primeiro passo, eu estou conseguindo esse segundo, eu vou conseguir tanto escolher quanto forem necessários, porque eu sou uma pessoa com cabeça de magra, tá? Então, assim, dentro do nosso resumo está o nosso desafio de hidratação, tá? Eu já vi vocês escrevendo identidade para mim, dizendo que estão dentro. Compartilhem comigo as suas dificuldades, compartilhem comigo os seus anseios, tudo o que vocês precisarem, escrevem para mim, amanhã eu vou passar o dia no hospital só falando com vocês, só pensando em como melhorar as coisas e as dificuldades de vocês é bom que eu vou sanando e vou resolvendo ali e vou dando dica e eu juro para vocês que eu posso estar lendo lá nos comentários, se tiver coisa difícil de eu escrever, eu vou fazer stories falando, ó, Dora, você que escreveu isso aqui, preste atenção, vou falar para você para ajudar os outros, isso, 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 então a gente tem aí sete dias de aquecimento mesmo, de arregaçar as mangas na construção dessa identidade. E por fim, no nosso resumão, faça o seu objetivo do seu pilar pessoal, tá? Olha o resumão, como é que eu faço, é tudo em lápis e papel, eu sou velha mesmo. Então, faça a sua meta pessoal, escreve lá para mim e vai ser maravilhoso, gente, hoje está só começando, nós éramos aqui somando as duas redes em algum momento, 350 pessoas ao vivo, eu quero multiplicar muito esse número aí na quinta-feira, que é o nosso próximo encontro, eu já sei sobre o que a gente vai falar na quinta-feira, a gente vai falar sobre saciedade, como ter mais saciedade, como beliscar menos, alimentos que vão te ajudar a saciar, vai ser um passo a mais que a gente vai fazer, e como eu disse para vocês, se amanhã eu estiver bem disposta, à noite, eu vou entrar na live e vou fazer o seguinte, vou fazer os comentários todos das metas de vocês e vou deixar uma caixinha aqui agora, tipo assim, para eu responder amanhã, se eu conseguir fazer a live, eu respondo ao vivo, se não, eu vou respondendo uma a uma ali, mas não vou deixar de responder ninguém, vou botar assim, dúvidas sobre identidade sobre identidade e os nossos primeiros pilares, a galera que não participou de hoje, perdeu, de repente não está, não vai conseguir entender tudo, mas eu quero refazer essa live sobre identidade um pouco mais aprofundada na segunda-feira na hora do almoço, para a galera que está entrando, está se inscrevendo, e para ter tempo de já entrar no evento com esse conceito bem fresquinho, bem firme aí na cabeça, beleza? Me conta aí, vocês gostaram da live de hoje? Vocês acharam que foi proveitosa? vocês conseguiram entender o que vai ser o Cabeça de Magra? Só o primeiro pilar dele? Deixa um joinha na tela aí para mim, e eu vou abrir agora para perguntas, dúvidas, etc. Vamos lá, deixa um joinha para mim. Amei, obrigada, pessoa 646. Bina, gostou muito, que bom, Luciana, amor, fico feliz, Márcia adorou. Pessoal que está me desejando boa cirurgia, muito obrigada, já deu certo. Quequinha, beijo, vou te mandar um áudio. Ana Binotto, sim, amei. Mó galera deixando joinha, que bom para mim, que eu fico motivada. Galera, não deixa a peteca cair, não. Meta de hidratação para todo mundo, e sua meta pessoal, compartilha comigo lá no post, que eu vou ajudar, beleza? O post é esse aqui, fiz ao vivo com vocês, vai lá escrevendo, já tem oito comentários lá, tem ao vivo aqui, ainda tem 200 e... 187, com mais 98... Não, tem 305 pessoas ao vivo, quero ver comentário lá, galera. Gilson, queridão, beijo, que bom te ver por aqui, você é um dos meus cases de sucesso, de emagrecimento, vamos embora, perder mais um pouquinho no Cabeça de Magra. Lúcia, Lúcia está dizendo maravilhosa, tem peso para mim, que Lúcia já está linda, maravilhosa, magrinha, intestino bom, mas vamos lá, Lúcia, eu quero, você está querendo dois, eu quero mais dois também. Ah, gente, que bom, que bom, fico feliz, vou deixar a caixinha então, para saber lá, como eu posso continuar ajudando vocês, eu já falei que combinei uma caixinha, um post, mas vou deixar lá, como eu posso ajudar vocês a ter uma cabeça de magra, vou botar assim, ter uma cabeça e uma identidade de magra, vou deixar lá na caixinha, vocês podem depositar isso, no post vocês colocam qual vai ser a pequena meta de amanhã, estou deixando vocês cheias de função, né, e vamos embora rumo à hidratação, quem tiver dúvida sobre a hidratação, como conseguir, o que pode tomar, escreve para mim lá, põe na caixinha, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Quinta-feira a gente se encontra nesse mesmo horário, vou falar sobre saciedade, alimentos que dão saciedade, como ter saciedade, e muito mais, na nossa semana, posso falar para vocês qual é a programação de tema de live? Quem não quiser ouvir, não quiser esperar, não fica, mas eu vou botar aqui, vou falar para vocês, porque eu compartilhei lá no meu grupo hoje, de trabalho, está tudo fresco aqui, aí não sei nem se era para eu contar, se era segredo, mas eu já quero contar, alimentos que, a live de quinta, alimentos que dão saciedade, vou falar um pouco sobre saciedade, trazer os alimentos que deixam saciada por mais tempo, além de uma receita que eu vou dar aqui ao vivo, que vai ajudar vocês a ajustarem fibra diariamente, e um presente para a galera que está inscrita via grupo. Depois, na live seguinte, eu vou falar ali sobre tipos de fome, para evitar ter mais controle sobre o comer ansioso, momentos de compulsão, evitar esse comer excessivo, que prejudica o emagrecimento e a saúde do intestino, a live seguinte se chama No Banheiro com a Psiconutri, vou fazer lá no banheiro, na privada, não vou fazer necessidade ao vivo com vocês não, mas a live vai ser no banheiro, eu vou falar sobre várias coisas ali, interessantes, que envolvem banheiro e emagrecimento, então, vou fazer do meu banheiro, depois eu vou fazer uma sobre emagrecer acelerando o metabolismo, mesmo que você tenha passado dos 40 da menopausa, então, mitos e verdades sobre metabolismo lento, e essas coisas todas, aí eu vou falar sobre dietas da moda, as principais dietas, como você evitar achar latões da internet, os impactos sobre as dietas do intestino, o que emagrece, o que não emagrece, vou vir com uma live, assim, bem voltada para a saúde da mulher, foi muito pedido por vocês, candidias e libido, menopausa e emagrecimento, esse combo aí, é mais uma das lives que eu vou fazer, vou fazer uma sobre suplementação para emagrecimento e saúde intestinal, os principais suplementos com evidência científica para cooperar com o intestino e emagrecimento, então, assim, esses temas aqui, são os temas até o nosso evento chegar, tá, até terça eu farei todas essas, uma por dia, então, não perca que vai ter muita coisa boa aqui, vai ser muito legal, quinta-feira estamos de volta, e amanhã do hospital, se vocês tiverem saco para me encontrar e eu tiver condições, eu vou estar falando com vocês, agora não repara não, é roupinha hospitalada, maca, é do jeito que der, não prometo estar aqui, toda arrumadinha com essa luz para vocês, talvez seja meio penumbra de hospital, mas se eu estiver bem, eu vou fazer, tá bom? Olha, custou com uma fome normal, posso mandar colocar na mesa a nossa comida? Por favor, põe na mesa que tem que começar o jejum da cirurgia. Gente, beijo grande, é um prazer inenarrável para mim estar aqui com vocês, ver vocês motivadas, ver vocês animadas, convidem parentes, amigos, ajudem a divulgar o meu evento Cabeça de Magra, tem link todos os dias nos stories, na bio do meu Instagram, na descrição dos vídeos do YouTube, estejam junto comigo, porque meu trabalho é divulgado através de vocês, não tem outras formas que não, vocês falando por aí, do que vocês estão curtindo, tá bom? E eu estou muito animada, vindo com sangue no olho, para o Cabeça de Magra. Vambora começar a construir a identidade, a partir de agora. Beijo no coração, até breve, vou deixar a caixinha agora, até amanhã, mas quinta-feira, no mesmo bate horário aqui, um beijo grandão. Tchau, tchau. Vamos lá comentar no post, nos stories, vamos lá dar uma força para Psiconutres. Valeu, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.